Aê gente, tá que você tá até boazinho nela aqui ó, brava com a maçura dela, já mandou uma na minha cabeça já Música 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 Vai lá a cambada de clubeiro, vai lá a cambada de lelé, bora tu montar o lelézinho, vamos, o limãozinho lelé, Música 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 oi 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 meu oi 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 a e aí a segunda cor se ele morreu será que vai sair? tá bem pertinho vai entrar por dentro como é que vamos pegar será? a bola tá suja o primeiro da olhada só a levina veio milhões, não é? um tanto de alevina olha muita alevina peixinho esquisito olha não sei do que que é essa levina olha o tanto cara tem mais de 30 aqui aqui Guilherme olha 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 esse peixe ornamental olha agora vou dar mais uma vez já já vou dar uma empada aqui vou achar um lugar mais calmo vai sair daqui pronto chegamos caralho vamos pro outro lugar e tentar fazer de novo olha olha o tanto que peixinho tá lindo tá começando começando vinho vamos encerrar uma roca agora chegando o bicho é verretão tem que adobar ele bastante tem que adobar ele bastante eu vou com bolacha né bolacha não falha não não falha pra mim né Rafael olha olha os peixes também olha o tanto rapaz tem uns aqui em baixo pequenos tem carapinha liberando chegando olha como é que tá fervendo da manhã do baixo pra você ver aqui olha os carapes chegando um garotinho e aí e aí e aí a gente podia pegar o antirapudo né foi muito devagar só levinho de novo ó pegou um lambarim acho que era um bariço de lagoa um barilho do rap preto e os caras tá viado se eu entrasse aí de peneiro pegava um monte de peixe é porque senão entrava e não faz nada com você não ele não composta chegaram chegaram aqui tudo aqui verão eu pegar eles não está pintura essa razão que vez e aí e aí e aí eu acho que pegou um olá difícil mas saiu um então dia que dá só isso tudo lá beirão né o tanto lá olha aí um saiu na marra ainda nem a levinha oi 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 a gente o tanto cara essa peneirada ponha oi 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 o m rebuilt Parker ele é um aqui natural onde é oi mais três ó oi 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 tá saindo bonito e aí ó mais uma porradinha gente não erra não é agora não é sem isca né e aí ó e aí ó cara bonita a estratégia doido né dois caras não tem lugar um detalhe novo pra vocês ver Eita, não é a área que eu vou fazer agora, bem quietinho, agora vai montar, olha o tanto, Eita, soltou? Já tem dois aí, vamos lá, olha, tem mais aqui, solta ele, vamos montar outra, tá vendo? Cara, que estratégia maluca! Esse aqui debaixo essa moita aqui, mais outro, agora sei como é que vai pegar ele, lembra? Vamos fazer um negócio aqui, então vamos jogar um monte de ração bem aqui, ó, bem aqui dentro, e depois vamos mandar uma peneirada pra pegar aqui e sair, já já. Olha o tanto que saiu, enquanto isso vai lá, os peixes vão enchendo lá, né? Vai embora, aí, você manda lá arrumar ele pra lá, pra não jogar ração, pra ver se vai ter um monte lá. Cuidado, gente, se você mora aqui dentro de mim, hein? Ui, o tamanho! Caiu? Caiu, tá furado aqui, ó. Ah, vocês vejam o tamanho que nós perdeu, o quanto que veio ainda, ó. Mas era grande, hein, Guilherme? Era. Nossa! Furado, por isso tá escapando. Vamos lá, minha ração agora? Vamos. Vamos lá, vamos lá ver o que vai pegar. Vou botar a cara, hein? É braiado aí, né? Sim, menina, olha. Da olhada. Tem quietinho, né? Tem nada, ó. Dá um buraco. Vou mandar pra ver agora. Olha isso. Dá uma olhada, gente, olha. Olha o que vai fazer com peixe, gente. Olha o tanto, cara. Lambari, cara, olha. Dá uma olhada aqui, né? Olha o tanto. Dá uma olhada aqui, né? Vem pra caramba. Essa técnica tática aqui funciona bem pra caramba. Oi! É muito bom. Vem embora, garotado. Não tem nada pra ficar atraído hoje, não. Vamos tentar mandar mais um. Só pra ver se ficou um pouquinho. Não, não. Faz ar. Vamos esparramar a ração pra os peixes comer. Vamos ver. Se quiser pegar cará, gente, leva a peneira no lugar que tem mato. Manda dentro do mato. Você mete a peneira depois. Na beira da água. Com bolacha. A bolacha é melhor ainda. Olha lá o tanto de cará. Dá uma olhada lá agora. Tá vendo o tanto? Dá pra puxar lá pra eles verem? Hã? Olha o tanto. É muito, hein, Guilherme? É. É muito peixe, hein? Poxa, aquele lá é meio rosado, Rafael. Aquele cará lá. Lá na frente. Bem meio rosado, né, mano? É o seu mato grosso que tá com tudo o cará. Olha o tanto. Vou dar mais uma peneirada aqui. Olha aí. Mais. É isso aí, gente. O vídeo de hoje é esse. Só bagunçar, se divertir aí. Vou mostrar uma estratégia aí. Se você tiver com um saco, né? Já pescando em algum lugar e se não tiver isca, você esqueceu o anzolzinho. Se tiver com um saco assim, ó, peneira, sombreira, você faz isso com arco, ó. Com asas de bicicleta, se dá costurado, caramba mesmo, ó. Olhinho de pescar. E pega isso aí, ó. Caralho. Qualquer lagoa, que caralho, vocês sabem que ele é praguejado. Se você jogar uma bolachinha no mato, ele fica lá, bem na beira do barranco. Você só aprensa ele ali no canto, ó. E alegria. Isca garantida. Isso aí. Deus abençoe vocês aí. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser top, hein. Vamos pescar no corvo. Um amigo nosso convidou nós pra pescar. Ele foi numa lagoa, mas praguejada de traíra grande. Só grande, falou. Era uma atrás da outra. Olha lá. Ó. Mais grande. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Vamos ver se não consegue ir lá. Vamos ver. Deus abençoe vocês. Vamos andar aqui. Tempo também estranho. Vamos embora.